O Presidente do Conselho de Administração das Águas de Coimbra critica a eventual privatização do setor das águas. A entrevista à CentroTV deixa ainda claro que não concorda com o pagamento de 4 milhões de metros cúbicos de água a mais à empresa Águas do Mondego. É sabido que em 2004 houve uma assinatura de um contrato que liga a Câmara Municipal, através da sua empresa municipal, Águas de Coimbra, à Águas do Mondego. Um contrato este que tem um período de 35 anos. Início em 2004, fim em 2039. Diz esse contrato que a empresa municipal Águas de Coimbra está obrigada a consumir 17 milhões de metros cúbicos de água por ano. Essa foi uma estimativa feita na altura em que se preparou o contrato e na altura em que ele se assinou. Mas, na verdade, nunca na realidade isso se veio verificar. Nunca em Coimbra, nunca esta empresa necessitou de 17 milhões de metros cúbicos de água. Mas pagamos. Pagamos e consumimos apenas 13 milhões. Nós necessitamos, para abastecer todos os nossos clientes, necessitamos de cerca de 13 milhões de metros cúbicos de água. Pagamos 17 milhões. Esta diferença de 4 milhões de metros cúbicos de água a preços atuais significam cerca de 2 milhões de euros. Quer isto dizer que os cidadãos de Coimbra, através da empresa municipal, pagam às águas do Mondego 2 milhões de euros por ano de água que não consomem e de que não necessitamos. Quer isto dizer? Mas é possível alterar este contrato? Bom, tudo é possível. E tudo estará em análise, porque o contrato não é justo. Aliás, acresce ainda, já agora, acresce que a partir de 2015 também prevê este contrato, que estes 17 milhões de metros cúbicos de água aumentem. Nós vamos passar de 17 milhões de metros cúbicos de água para 17 milhões e 60 mil metros cúbicos de água. Ou seja, em números redondos, são mais 30 mil euros em cima dos 2 milhões que já gastamos em troca de nada. Ao contrário, nós dois temos uma necessidade de consumo à volta de 13 milhões de metros cúbicos de água, mas prevemos diminuir esta necessidade de consumo. Porquê? Porque queremos continuar a combater as nossas perdas. Parte da água que compramos tem perdas por rupturas ou por problemas de rede. Diga-se também que somos uma das melhores empresas, um dos melhores sistemas ao nível também do combate às perdas. Temos hoje perdas muito, muito reduzidas comparativamente com o que tínhamos há uns anos ou comparativamente com outros sistemas. Mas somos ambiciosos. Queremos diminuir ainda mais estas perdas. E estamos a preparar esse caminho. Quero isto dizer que nós, dentro de pouco tempo, prevemos que necessitemos menos do que estes 13 milhões de metros cúbicos de água. Ou seja, o contrato que hoje temos, 17 milhões de metros cúbicos, prevê-se aumentar em mais 60 mil metros cúbicos de água. Nós provemos, fruto da melhoria das nossas condições, da nossa rede, fruto da nossa eficácia e da nossa eficiência, nós provemos um consumo menor de água. Ou seja, a diferença, traduzida em euros, vai aumentar já a partir de 2015. Portanto, respondendo claramente à sua pergunta, é um contrato, é um facto, mas é um contrato injusto. É um contrato que obriga a imprensa municipal, que é o mesmo que dizer, obriga os munícipes, obriga os nossos clientes, a pagar 2 milhões de euros de água por ano que não necessitam e que não consomem. Portanto, é uma situação que nos preocupa e é uma situação que nós entendemos que tem que ser analisada e tem que ser revista, porque ninguém gosta de pagar aquilo que não necessita e aquilo que não consome. E é isso que está a acontecer. Mas também esse contrato diz, e de forma muito clara, de forma muito objetiva, diz que há um conjunto de contrapartidas, que as águas do Mondego, que os maiores acionistas são as águas de Portugal, que as águas do Mondego, deverão fazer no Conselho de Coimbra um conjunto de investimentos em infraestruturas. Infraestruturas de água e infraestruturas de saneamento. Algumas foram feitas, é verdade, mas muitas outras há que ainda não foram. Então, investimentos importantes. Nós estimamos que os investimentos que estão contratados neste mesmo contrato e que ainda não foram realizados no Conselho de Coimbra, andarão na ordem dos 13 milhões de euros. E o facto de ainda não terem sido feitos, como diz o contrato, que já deviam ter sido, ainda não terem sido até ao dia de hoje, implicou neste tempo um prejuízo direto e indireto para a empresa municipal Águas de Coimbra, que é o mesmo que dizer munícipes, um prejuízo direto e indireto na ordem dos 3 milhões de euros. Por isso, mais uma razão, este contrato é um contrato injusto, que em grande parte está por cumprir naquilo que diz respeito às águas do Mondego, cujo acionista maioritário, conforme já disse, são as águas de Portugal, e naturalmente nós entendemos que algo tem de ser feito. Os investimentos têm de ser concretizados, porque estão contratualizados nesse contrato, os investimentos que não foram feitos têm de ser realizados nos próximos anos, e naturalmente naquilo que são os consumos de água e de saneamento, diga-se, nós entendemos que devemos pagar aquilo que consumimos. E se pagarmos aquilo que consumimos, estamos a defender o interesse do município e estamos a defender o interesse dos munícipes que servimos e que estão manifestamente prejudicados com este contrato. Outra questão polémica relacionada com as águas tem a ver, obviamente, com a privatização. O Pedro Coimbra está completamente contra esta possível privatização das águas. Estou, por várias razões. A primeira é, desde logo, porque recuso que, ideologicamente, a água seja considerada um bem comercial. A água não pode servir para ganhar dinheiro. A água é um direito humano, transversal a toda a gente. E não podemos olhar para a distribuição de água como um negócio de milhões. Não. A nossa obrigação é levar a água à casa das pessoas, dos nossos clientes, a um custo justo e a um custo equilibrado. A um custo que seja justo para o cidadão, que seja equilibrado para a gestão dos sistemas, mas que não seja, ou que não traduza, uma comercialização de um bem. E, portanto, não é assim que olhe para o setor e não é assim que olhe para um bem como é a água. Por isso sou contra a privatização. Porque, como é óbvio, a privatização visa gerar lucro. Visa gerar mais valias que são legítimas para os investidores privados. Mas não há custa de um direito humano e não há custa da comercialização de um produto como a água. E, portanto, todas estas tentativas e tentações, como costumo dizer, à volta do setor da água e à volta da sua privatização, preocupam-me. E ao longo do tempo, ou ao longo dos últimos meses, aquilo que temos assistido é a um conjunto de iniciativas governamentais, a um conjunto de iniciativas legislativas, que tudo indicam, tem como objetivo, a privatização do setor ou de parte do setor. Isto preocupa-me, porque, no limite, quem vai ser penalizado são os cidadãos, que vão, provavelmente, pagar água mais cara e, provavelmente, água de menos qualidade. Em termos, agora, da rede de água, disse, precisamente na inauguração desta exposição, Coimbra tem a melhor água do país. De facto, confirma-se esses valores que anunciou? Disse, e é verdade, o que nos orgulha muito. Nós temos, reconhecidamente, em Coimbra, a melhor água do país, atestada por entidades externas. Fomos, recentemente, eleitos como a melhor água do país para consumo humano. E isso é, obviamente, um motivo de orgulho, que é atestado por análises laboratoriais e uma análise externa, mas que também é monitorizado por nós próprios, porque também fazemos análises à nossa água, a que não estamos obrigados. Ou seja, por uma questão de rigor, nós fazemos análises para além daquelas a que estamos obrigados por lei. E, portanto, isso permite-nos uma segurança muito maior, permite-nos uma monitorização permanente e próxima e permite-nos, de facto, ter a qualidade da água que temos, mantendo, de facto, um produto de excelência à população de Coimbra que servimos. E também, diga-se, temos esse reconhecimento, porque em Coimbra mais de 86% da população consomem a nossa água. E este é um dado muito relevante. 86% da população a consumirem água de Coimbra é, obviamente, também um dado relevante, é um dado muito significativo, comparativamente com outras empresas e outros conselhos, outros serviços municipalizados. É um dado absolutamente notável e que também nos orgulha em Coimbra e orgulha esta empresa municipal. Doutor Pedro Coimbra, muito obrigado por esta entrevista. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.